Galera, bom dia, aqui eu falo com vocês o William do Manual do William, tá ok? Hoje a gente vai trazer um tema aqui, bem legal pra vocês aí Como carregar o seu iPhone sem carregador Tá ok? Eu vou explicar pra vocês, ó Isso daqui é o carregador Isso aqui é o carregador, tá ok? Isso aqui é o carregador e esse aqui é o cabo De conexão, tá ok? Então há diferença, tem gente que acha... Ah, pega o carregador Isso aqui é o cabo e o carregador, tá ok? Isso aqui é o carregador e isso aqui é o cabo É um cabo USB-C, tá ok? Que é 3.0 de carregamento mais rápido, tá bom? Então eu vou trazer pra vocês aí como carregar o telefone de vocês sem carregador Vocês vão pegar o cabo, né? O cabo Lighting pra carregar Vai colocar no computador, na saída USB do seu computador Tá ok? Vai, né? USB USB-C Que é 3.0 E vai conectar e sair na entrada do seu celular E vai esperar ele dar a bateria lá na tela Tá mostrando carregar, tá ok? Esse é um método O segundo método é pegar um carregador portátil Carregador portátil Juntamente com o cabo e colocar o seu iPhone pra carregar A terceira opção é o carregador solar e eólico Tá ok? Utilizando o mesmo cabo Light do seu aparelho telefônico aí Vai esperar ele dar o sinal da bateria Que está carregando E fazer o carregamento sem o carregador Que está carregando Fazendo oi Uma coisa assim Ó E aí